afinal, todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar todo o seu corpo, olha que interessante, está dizendo que se alguém conseguir dominar a sua língua, vai conseguir dominar todo o corpo, você quer ver uma coisa? ontem eu falei aqui, na live, estava orando por batismo do Espírito Santo, para as pessoas começarem a falar em línguas, e muita gente fala assim, ah, eu estou buscando há muito tempo e nada, eu não consigo falar em línguas, não vem nada, eu tento, tento, mas não vem nada, e ontem o Espírito Santo me deu, me deu uma palavra sobre isso, ontem ao vivo eu transmiti para os irmãos, eu falei, olha, você que está nessa situação, eu quero te desafiar a fazer algo diferente, ao invés de você ficar falando, que está buscando, buscando e não recebe, você vai começar a falar outra coisa, você vai começar a falar, todo dia, eu recebo, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu posso falar em línguas, Danilo, mas isso não é mentira? se isso fosse mentira, Deus estaria mentindo, quando chamou Abraão de Abraão, Deus mudou o nome de Abraão, colocou o nome dele de Abraão, que significa pai de multidões, mas Abraão não tinha filho ainda, mudou o nome de Sara, que também significa mãe, mãe de príncipes, se eu não me engano, ou de nações também, não me lembro ao certo, mas significa mãe, Sara ainda estéreo, a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem, e é por isso que Deus, criou todas as coisas lá em Gênesis, falando, haja luz, e houve luz, engraçado que nesse texto, está lá em Romanos capítulo 4, onde diz que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem, esse texto vai aparecer, na sua Bíblia, em outra Bíblia, de forma diferente, então tem Bíblia, que aparece assim, Deus chama a existência, coisas que não existem, é uma tradução, outra tradução vai dizer, Deus chama a existência, as coisas que não existem, não, perdão, Deus chama as coisas que não são, como se já fossem, são duas traduções diferentes, qual das duas está errada? Nenhuma, porque a palavra grega, o texto grego, pode ser traduzido, das duas formas, o Mateus colocou aqui, Deus chama as coisas que não são, como se já fossem, mas tem outra tradução, que Deus diz, que Deus chama as coisas que não existem, chama elas a existência, ué, mas como pode, as duas traduções estarem certas, se estão dizendo coisas diferentes, é porque ela não está dizendo coisas diferentes, elas se complementam, Deus chama a existência, coisas que não existem, como ele faz isso? Chamando as coisas que não são, como se já fossem, se complementa, então como eu chamo a existência, coisas na minha vida? Como eu chamo a minha prosperidade, a existência? Como eu chamo a minha saúde, a existência? Como eu chamo a paz na minha casa, a restauração no meu casamento, a conversão do marido, da esposa, chamando as coisas que não são, como se já fossem, é muito fácil chamar as coisas, que são, como elas são, você não muda nada, você não traz nada à existência, chamando as coisas que já são, como são, o que você faz é enraizar ainda mais isso na sua vida, porque quanto mais você repete, quanto mais você fala daquela realidade ruim, negativa que você está vendo, você está pegando aquilo que está do lado de fora, e colocando cada vez mais para dentro de você, você está se convencendo cada vez mais, do quanto aquilo é real na sua vida, nada dá certo para mim, tudo que eu faço, dá errado, ah, eu estou cansado de tentar, tentar, esse tipo de coisa, uma pessoa que fala que tudo que ela faz dá errado, jamais, jamais, fará algo que dará certo, alguém que diz, que tudo que ela faz dá errado, Danilo, mas eu só estou constatando um fato, eu só estou constatando um fato, é a realidade, muitas vezes a realidade é inimiga da verdade, muitas vezes a realidade é inimiga do seu milagre, falar do que vê, qualquer um fala, falar aquilo que deseja ver, isso é o que Deus faz, isso é o que Deus faz, e a Bíblia diz, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, ah, Danilo, mas esse negócio de falar, tem um teólogo, aqui na internet, que ele vive batendo nesse negócio de confissão, ele vive batendo, ele vive falando, ah, isso daí é coisa do mundo, isso não é certo, isso não é bíblico, não é que é coisa do mundo, é porque muitos coaches, aprenderam isso na Bíblia, e estão colocando em prática, estão tendo sucesso, empresarial, sucesso na vida, colocando em prática os princípios da palavra, aí o crente, religioso, fica lá, não, Deus sabe de todas as coisas, se Deus quiser ele me dá, se ele não quiser ele não dá, se Deus quiser me abençoar, amém, se Deus fizer ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, para com essas religiosidades, isso não é humildade não, isso não é humildade, isso não é humildade, dizer que se Deus fizer ele é Deus, se não fizer ele é Deus, isso não é humildade, Caleb, quando estava diante da terra A terra prometida Ele não ficou lá Se Deus me der essa terra Ele é Deus Se Ele não der, se os inimigos nos derrotarem Ele é Deus também Não, 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 você não vai achar isso na Bíblia O que foi que Caleb disse? Subamos e possuamos a terra Deus já nos entregou a terra Nós vamos comer os nossos inimigos Como pães O que que Davi disse Quando estava prestes a enfrentar Golias? O que que ele disse para Saul? Ah, eu já matei um leão, né? Eu já matei um urso Mas, se Deus me ajudar com esse gigante Amém? Ele é Deus Mas se o gigante me matar, Deus é Deus também Glória a Deus, aleluia Não, Davi falou O mesmo Deus que me livrou da mão do leão O mesmo Deus que me livrou do urso Vai me livrar das mãos de Golias E quando ele foi bater de frente com Golias Ele disse Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos Eu vou arrancar tua cabeça Eu vou dar o teu corpo para as aves do céu comer E todos saberão que é Deus Israel Danilo, isso não é soberba Não, isso é fé Que agrada a Deus A Bíblia diz que Deus Pegou todos os outros israelitas E falou Vocês vão morrer no deserto Mas quanto ao meu servo Caleb Meu servo Caleb Porque nele houve outro espírito Eu darei a ele A terra que jurei aos seus pais Caleb teve exatamente o que ele disse Já os outros Deus fala assim Diga a eles Que como eles falaram Aos meus ouvidos Isso eles vão ter Eles ficaram falando lá Ah, era melhor morrer no deserto Morreram mesmo Ah, mas se a doença vier Se curada eu for Foi assim? Que a mulher do fluxo de sangue foi curada? Ah, vou lá Vou tocar nele Se ele me curar ele é Deus Se ele não curar ele é Deus Foi assim que ela foi curada? Com dúvida? Com talvez? Jesus ensinou alguém a orar assim? Tudo que pedir em oração Se Deus fizer ele é Deus Se não fizer ele é Deus Jesus falou isso? Marcos 11, 24 E tudo que pedir desorando Creia que já recebeu E você terá Verso anterior Verso 23 O 22 diz Tem desfé em Deus O 23 ele diz Em verdade Em verdade vos digo Que se alguém disser E não duvidar no seu coração Mas crê Que se fará o que diz Tudo o que disser Será Feito Desculpa Mas qualquer pessoa que é contra Qualquer pessoa que é contra Declaração de fé Está contra Jesus Foi Jesus que ensinou esse negócio De declarar algo E crer que vai acontecer Foi Jesus Arranca da sua Bíblia então Ah eu não creio nesse negócio De confissão positiva Então você crê em confissão negativa Porque confissão negativa Você faz o tempo inteiro O tempo inteiro Aleluia Cada um se farta Do que produz os seus lábios Sabe Tem gente que está me ouvindo Ela fala assim Eu já estou farto Estou farto De tanta miséria na minha vida Eu estou farto Estou farto já De viver endividado Eu estou farto De não ver nada dar certo Estou farto disso Farto daquilo Cada um se farta Do que produz os seus lábios Se você está se fartando de algo É porque os seus lábios Estão produzindo aquilo Ou os seus lábios estão produzindo Ou os seus lábios estão mantendo isso na sua vida Foi como eu disse Às vezes você está semeando Imagina uma pessoa Ah eu semei É uma obra de Deus Eu semei Eu semei Eu semei Continue semeando Mas Jesus também disse O que semeia Semeia a palavra A palavra de Deus Precisa estar na sua boca Imagina Ah eu estou semeando Estou semeando aqui Vou fazer uma oferta hoje Plantei Ah eu creio Estou semeando Aposto Danilo Disse que Ouvir uma mensagem dele hoje De finanças Glória a Deus Aleluia Eu vou plantar Eu vou prosperar Pronto Semeia Daqui meia hora Ai Ai Não aguento mais Ai vem alguém O que foi Você está triste Ai minha conta Só vive vazia Estou com tanta conta Para pagar Com não sei o que Não sei o que Não sei como é Que eu vou fazer O anjo Eu fico imaginando a guerra Dos anjos Com os demônios Os anjos estão vindo lá de cima Trazendo colheita Trazendo provisão Trazendo abundância E os demônios Estão aqui vindo Contra os anjos Cheio de De palavras suas Cheio de notas promissoras Não 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 Tem abundância aqui não É miséria Ai anjos tentando trazer abundância Demônio trazendo miséria Anjos tentando trazer abundância Demônio trazendo Mas por que Essa Essa Porque você está plantando Duas coisas ao mesmo tempo Então de um lado Você semeia abundância Do outro lado Você semeia Pobreza Falando que o dinheiro Vai embora Falando que você nunca tem dinheiro Tchau Obrigado.